Como mulher, eu estou muito feliz por estar a votar, quer dizer, cada vez que voto, lembro-me sempre que o direito ao voto das mulheres começou com as sufragistas e, portanto, temos um dever de gratidão em relação a todas as mulheres que lutaram para que nós pudéssemos votar. Em Portugal, lembro-me da Beatriz Ângela, obrigada, votou, portanto, aproveitando um buraco que havia na lei, isto é, ela, portanto, apresentou-se como letrada e chefe de família e conseguiu votar. Portanto, isto foi durante a República que logo acabou, portanto, com esse buraco e daí as mulheres deixaram de poder votar. Durante a ditadura, as mulheres também tiveram imensa dificuldade em votar porque havia muitas interdições, nomeadamente só podiam votar mulheres que tivessem o ensino secundário, ora, como se sabe, naquela altura o ensino secundário era só para uma elite, não é? Portanto, também estava quase vedado o voto às mulheres. E a situação só mudou em 1977, quando, com a nova Constituição, que, portanto, deu às mulheres o direito de voto universal e direto, não é? E se nós fizermos as contas, isso foi há 45 anos. Ora, eu sou testemunha dessa época ainda, não é? Como sou mais velha. Portanto, eu considero hoje em dia um privilégio, como mulher, votar e exercer o meu direito a voto. Esta é a primeira vez que vota aqui em Castelo Branco? Não, não é, já votei nas presidenciais e nas... Mas para votar, o que quiser é a primeira vez? Ah, para votar, o que quiser. É a primeira vez que voto. Como é que vai passar o resto do seu dia? Bom, agora vou fazer a minha caminhada, que ainda não a fiz, e depois à noite, às nove, vamos reunir num café próximo da sede do bloco para comentar os resultados, não é? Tchau, 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 tchau.